Música Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Stephanie Rago Seja super bem-vinda ao canal E hoje eu vou pedir logo de início pra, se você gostar desse vídeo, clicar no gostei pra mim E se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família aqui comigo Então se inscrever, não esquece de ativar o sininho de notificações Que esse sininho vai te avisar toda vez que eu postar vídeo novo, tá bom? Combinado? Amor é gente Vou contar um negócio pra vocês Quem inventou esse delineado asa de anjo Não tinha o que fazer não Não tinha, gente, pelo amor de Deus Confesso pra vocês que eu sofri um pouquinho pra fazer esse delineado Só que eu tava fazendo de uma maneira diferente De uma maneira que pra mim era mais difícil Então eu falei, não Eu vou achar uma maneira mais fácil Me ajudar e pra ajudar as meninas que estão me assistindo Então gente, eu achei uma maneira mais fácil Mas eu já adianto que pra fazer esse delineado a gente tem que ter um pouquinho de paciência Pois é, gente, nem tudo na vida são flores Eu acredito que se você treinar, você vai conseguir Porque se eu conseguir, amiga, com certeza você consegue Relaxa que você consegue Tá bom? Então eu espero que vocês gostem E que essa maneira seja bem mais fácil pra você que tá aí procurando aprender a fazer esse delineado Então se você quer aprender a fazer essa maquiagem Você já sabe É só continuar assistindo esse vídeo Bom, gente, então vamos lá Vou começar esfumando essa sombra vermelha no meu côncavo com um pincel gordinho de esfumar E vou levando essa sombra pra cima E eu aplico não só no côncavo, mas também no cantinho externo Fazer um esfumado redondo, né, ali E agora eu vou pegar essa sombrinha laranja Essa palhetinha da Caterine Hill, tá, gente? Vou aplicar no mesmo local onde eu apliquei a sombra vermelha E agora eu pego a sombra amarela Aplico também esfumando no mesmo lugar onde eu apliquei a sombra vermelha e a laranja É que vai ficar uma transição legal de cores E agora eu vou esfumar com esse pincel de esfumar Pra não deixar nada marcado Esse pincel tava limpo E pra deixar, pra dar uma profundidade Eu vou usar essa sombra marrom só no meu côncavo Só que eu achei que ela sozinha não deu a profundidade que eu queria Então eu usei essa sombrinha marrom mais acinzentada E aí chegou num tom que eu gostei Esfumei também só no côncavo E pra iluminar a gente a sobrancelha eu usei essas duas sombras Agora com o corretivo e um pincelzinho língua de gato Eu vou fazer um recorte ali na minha pálpebra Do canto interno até o meio dos olhos Não é nada assim muito perfeito não Um corte assim nada muito perfeito Agora eu venho com essa sombrinha Que é até uma das que a gente ilumina a sobrancelha E aplico onde a gente passou o corretivo Pra esfumar ali o cantinho externo Ficar um degradê legal Eu volto com o pincelzinho sujo das sombras E faço uma transição ali Esfumando as duas sombras E o charme dessa maquiagem tá nesse pigmento Que eu usei da Essence de Pose Da Evelyn Hagley É mara gente Esse é o melhor pigmento que eu já usei Aplico com o dedo mesmo sem fixador Agora eu vou ir pra parte do delineado gente E pra fazer o delineado Eu preferi fazer primeiro com sombra Vou fazer um certo ali no meu canto externo Já a partir do meu côncavo Levando pra sobrancelha É meio que um certo Tá vendo gente Esse foi o modo mais fácil que eu achei Aí Olha lá ó Tá vendo É uma meia lua digamos assim né Aí eu vou fazer um risquinho Como se fosse o delineado mesmo né Normal Ali unindo com o finalzinho do que eu fiz E novamente eu vou fazer um certo Levando pra raiz dos cílios Pegando lá Puxando lá Do cantinho lá E levando pra raiz dos cílios Eu espero que esteja dando pra entender gente O que que eu tô explicando Mas se não tiver Acho que as imagens já falam tudo E depois que eu fiz essa base Aí sim eu vou usar o delineador em gel Então por isso que eu preferi fazer A base com a sombra Porque com o delineador Se a gente errasse Ia cagar tudo né Então primeiro eu faço com a sombra E depois eu vou com o delineador Acho que agora tá pra vocês verem melhor E eu preferi vir com a sombra primeiro Porque com a sombra Se a gente errasse Dava pra vir com um pincelzinho De esfumar E esfumar tudo Aí agora tá vendo gente Eu vou preencher Essa parte de dentro Pego um pincel chanfrado E termino de fazer o delineado Vou aproveitar esse pincel Fininho que tava sujo De delineador em gel E vou aplicar ali Rente aos meus cílios inferiores Aproveito também Esse pincel que tava sujo De sombra preta Esfumo ali Rente aos cílios inferiores Também já aproveito E esfumo ali O gatinho Até o final do gatinho Aí eu pego esse pincelzinho E esfumo também Ali embaixo Com a sombra preta Nos mesmos lugares Onde eu tava já esfumando Pego uma sombra marrom Que é pra ajudar Nesse esfumado E esfumo também Então agora eu vou colar Os cílios postiços E já volto Voltei com os cílios postiços Aplicados Mas faltou o lápis O lápis que eu vou usar É esse preto Da Essência de Posse Então eu uso ele Em toda a minha linha d'água E o batom que eu usei Também é da Essência de Posse É lindo, gente Vou deixar o nome aí abaixo O último vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Desse delineado Que a pessoa aqui Sofreu um pouco pra fazer Já merece quem é um like Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Que de certa forma Tenha ajudado Facilitado a vida de vocês Não deixe de me seguir Nas minhas redes sociais Nem de se inscrever aqui no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo Com as suas amigas Com a sua família Com todo mundo, gente E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau